Prontos para mais um treino. Vai! Pensei que eles iam descer. Pensei que entrar nesse mato é foda. Hoje eu tô cansado pra caramba. Vou ter que ir atrás deles. Kaleb, Kaleb. Preciso entrar nesse mato aí. Mas eu acho que você vai entrar aqui, tá? Já amarrou aqui. É isso. É um sacrifício. Tô cansado, mas tem alguma coisa embaixo, pai. Sof, vem aqui, Sof. Sof. Aqui. Sof. Vem cá. Vem cá. Vem. Fica aqui com ele. Ajuda ele aqui. Bora. Bora. Tá por aí. Ele tá sentindo ir. Vai. Vai. Princesa. Essa aí é... É a professora. Sofia. Muito de Kaleb foi... Aprendido por ela. Ensinado por ela. Hoje eu tô trocando as bolas. Cansaço, é. Vai. 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 Kaleb. Sem bloqueio, Kaleb. Não é seguindo ela, não. É seguindo seu faro, Kaleb. Bora. Bora, Kaleb. Deixa a lentidão. Isso. Vai lá, ó. Kaleb, aqui, Kaleb. Eita, moleque. Gosta de bloqueio. Vai. Vai aqui, ó. Quando você tá sozinho, você vai... Faz o trabalho certinho. Agora, com ela, você fica agoniado, né? Você tá competindo com ela ou tá aprendendo? Hein? Vai. Aí. Viu aí? Viu aí?